E aí pessoas, eu sou o Edu Reis e esse aqui é o canal 3Dus e no vídeo de hoje a gente vai aprender como se joga esse tijolinho que vem nessa pequena caixa, Sir Holland, o bravo, a fuga da torre. Então, confere aí! O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. A fuga da torre é um jogo jogado de dois a quatro jogadores. Teremos então o jogador amarelo, verde, vermelho ou azul. Cada jogador vai receber a cartinha indicando seus personagens, ela é frente e verso. Vai receber também sete cartas de ação, de movimento e dois estandes com a sua cor, com seus personagens. Temos também um baralho com esse verso aqui, onde a gente vai utilizar ele para montar a torre. Então, bora lá! A nossa torre vai ser um diagrama de cinco por cinco cartas, tá? Sendo que a coluna do meio vai ser feita só com esses portais aqui. Aqui embaixo a gente vai ter os dois calabouços e fechando essa linha de base aqui, nós vamos ter aqui duas escadarias. Aleatoriamente, a gente vai colocar uma escadaria, uma escada improvisada, em cada andar da torre. A gente também tem essas duas cartinhas de passagens secretas. A gente vai colocar uma no segundo andar e outra lá no quarto andar. No manual, o desenho de exemplo diz, mostra essa cartinha lá no quinto, mas no texto, que é o que a gente está se seguindo, o texto diz que é no quarto andar. Além disso, a gente também tem a sala secreta e várias outras salas vazias. A gente vai misturar todas elas nesse monte. Com as cartinhas misturadas, a gente vai completar cada andar até ter mais quatro cartas. Misturar cada linha. E então, abrir elas montando a nossa torre. Com a nossa torre montada no diagrama cinco cartas por cinco cartas, lembrando sempre que a coluna do meio vai ser só de portais. Essas masmorras estarão aqui. E a gente sempre começa com uma escadinha de cada lado, mais uma escada em cada andar. Então, pode ser que seja diferente a aleatoriedade de uma partida para outra a composição da torre. O que a gente faz a partir de agora? Cada jogador vai colocar os seus dois personagens, um em cada masmorra. Certo? Então, vamos ver aqui que está jogando o jogador vermelho contra, por exemplo, o jogador azul. Para encerrar, então, o nosso setup, a gente vai colocar aqui a figura do Cavaleiro Negro e o Mago Negro, que são os nossos vilões. Está aqui com um estandezinho pretinho. Eles vão ficar no segundo e no quarto andar, bem no portal. Não importa a ordem deles. Os dois são vilões, né? Então, pode ser um lá, um cá, tanto faz. Não é necessariamente o Cavaleiro vai ficar aqui e o Mago lá em cima, tá bom? Um jogador vai receber aqui essa cartinha da Luna, a Grifa. Não sei a que dá para chamar de Grifa. O Grifo Fêmea, né? Que vai ser o primeiro jogador. Alguns conceitos, então, antes da gente começar a ver as cartinhas de ação, a ver como é que se joga propriamente dito. O movimento, ele sempre vai se dar na horizontal, ou seja, na linha, sempre para os lados. A não ser que tu estejas numa escada. Quando tu está na escada, tu pode se mover para cima. Quando tu está aqui na passagem secreta, tu pode, com um ponto de movimento, mover o seu personagem para outra passagem secreta. O que pode parecer bem interessante, certo? Note que, a partir de um momento que a gente já tem um personagem em uma carta, outro personagem não consegue ocupar aquela carta. Mas, se o personagem aqui azul mover dois espaços, ele pode passar por esse personagem e encerrar o seu movimento em uma carta vazia. Nesta configuração, com dois movimentos, o personagem não consegue mover por esse lado. Ele teria de vir pelo outro lado. Ou, de repente, mover o seu outro herói. O único lugar onde a gente pode ter mais do que um personagem são aqui, nas duas masmorras. Se, em algum momento, um vilão encontrar um personagem, esse personagem automaticamente cai uma carta para baixo. Se, no momento que esse vilão encontra o herói e ele for cair, se a carta de baixo já está ocupada, ele cai mais uma vez. E, assim, vai indo até que ele caia na masmorra ou numa carta vazia. Outro conceito importante é o conceito de escondido, quando o herói fica, assim, deitadinho. Quando o herói está escondido, mesmo que o vilão venha e chegue na casa onde ele está, o vilão não encontra ele. Na sala vazia, o herói está sempre escondido. Diferente dos heróis, os vilões, além de se mover horizontalmente, eles só podem subir e descer entre os andares, utilizando os portais. Os vilões também não podem ocupar a mesma carta que outro vilão. O vilão não pode usar escadas. Se ele tiver que subir para aquele andar ali, ele vai ter que vir para o portal e, então, subir. A cada rodada do jogo, os jogadores vão olhar as suas cartas que eles têm na sua mão. Todas os jogadores possuem as mesmas cartas, só muda a cor no fundo delas, para dizer qual é de cada jogador. Eles vão selecionar uma delas. Selecionando a carta, eles vão deixar a viradinha na sua frente e todos vão revelar a sua carta juntos. Nesse exemplo aqui, o jogador azul, que é o primeiro jogador, jogou a carta de número 5, escalar. E o jogador vermelho jogou a carta de número 2, perseguir. A ordem que eles vão realizar as suas ações é sempre do menor para o maior número. Então, o jogador vermelho, mesmo não sendo jogador inicial, ele vai fazer a ação da sua carta primeiro. Caso os dois jogadores tivessem colocado o mesmo número, jogaria primeiro aquele que tem o primeiro jogador. Se houvessem mais jogadores empatados, jogaria sempre o primeiro jogador e depois no sentido horário, ou seja, da esquerda para a direita, da esquerda, sempre o jogador à sua esquerda. Se, num outro caso, o jogador azul não empatou com os outros, nesse caso aqui, esses aqui jogariam primeiro, começando por quem está mais perto do jogador inicial e depois que eles fizessem suas ações, o jogador azul faria a sua ação, porque ele tem um número maior. Bom, então vamos conhecer as cartas. A carta número 1 é a carta esconder, que ela dá um movimento e também um esconder. O que é esse esconder? É aquilo que a gente falou no início, que pode deitar um dos seus personagens. Por exemplo, o jogador azul jogou essa carta, ele pode mover qualquer um dos seus personagens, ou essa, ou aquele lá, um espacinho. Como aqui eles não estão em nenhum numa escada, eles podem mover só para o lado. Poderia mover aqui para o meio também. Nesse caso, como eles moveram aqui só um espaço e depois podem esconder, ele já vai mover aqui para o meio e esconder a sua personagem. Digamos que o jogador vermelho usou a carta número 2. Ele pode mover o seu personagem duas vezes, ou uma vez cada um, ou o mesmo dois espaços, e pode mover um vilão uma vez, em qualquer ordem que ele quiser, certo? Então, por exemplo, digamos que ele moveu o vilão para cá. O vilão não vai pegar aqui o personagem azul, porque o personagem azul está escondido, certo? Mas ele ainda pode mover dois espaços. Ele vai mover, por exemplo, aqui um espaço. E como esse personagem aqui está na escadinha, ele pode mover subindo o nível. As cartas que foram usadas vão ficar no descarte pessoal de cada jogador. Pode ficar viradinho para baixo mesmo, não tem problema. Então, é interessante a gente tentar lembrar quais as cartas que os outros jogadores já utilizaram. Ok? E aí, encerra-se a rodada e a gente vai escolher outras duas cartas. Cada jogador mais uma, no caso. Seguindo o jogo, o jogador vermelho, ele colocou a carta número 3, explosão. A carta número 3 permite mover o seu personagem em dois espaços e também explodir uma sala. Vamos ver como é que funciona para explodir uma sala. Eu só posso explodir alguma sala que não esteja com nenhum personagem. Também posso explodir uma sala que não seja uma masmorra e não seja um portal. Ok? Então, essas aqui de baixo e aquela lá, essa linha aqui, não podem ser explodidas. Eu posso, por exemplo, explodir uma escada. Se não tiver ninguém aqui em cima, eu posso explodir ela. O que acontece? Vamos dizer que eu vou explodir essa escada aqui. Eu removo essa carta e todas as cartinhas de cima vão descer um andar. E essa carta aqui vai reaparecer lá em cima. Então, desta forma, desse jeito, eu consigo ir manipulando também a masmorra. A masmorra não, a torre. Posso fazer com que ela modifique também. E isso dá uma dinâmica bem interessante para o jogo, bem estratégica também. Depois que o jogador vermelho explodiu aquela sala, ele pode ainda fazer os seus dois movimentos. Ele vem para a passagem secreta e utiliza a passagem secreta com seu segundo movimento. O jogador azul, ele selecionou a carta 4, capturar, jogando então depois da carta número 3. Pensando que o seu personagem aqui vai ter que levantar nessa rodada, ou seja, ele vai deixar de ficar escondido, ele já pensa em mover o vilão. E também ele pode mover um personagem em um espaço e um vilão em três espaços. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mover esse vilão aqui. Um, dois, três. Fazendo com que essa personagem do vermelho caia para o andar de baixo. E ele ainda pode mover um personagem dele uma vez. Ele vai aproveitar e vai mover essa aqui. Carta número 5, ela te permite fazer um movimento normal e um movimento com corda. O movimento com corda te deixa subir mesmo que tu não estejas em uma escada. Nesse caso aqui, por exemplo, o jogador vermelho vai aproveitar primeiro o movimento com corda, subindo um andar, e depois o movimento normal subindo na escada. Ele conseguiu sair da torre com aquele personagem. Então, agora, para ele vencer a partida, ele precisa também sair da torre com o seu segundo personagem. O jogador azul, por sua vez, usou a carta de número 6, portal, que permite ele fazer um movimento normal e também dois movimentos entre os portais. Então, os mesmos portais utilizados pelos vilões. Nesse caso, ele pega aqui o seu personagem, move um movimento normal e um, dois, entre os portais. A última carta possível é a carta número 7, descansar. Essa ilustração aqui não é muito interessante, né? Eu acho que esse ratinho não está muito apetitoso. Enfim, o que essa carta faz? Tu podes recuperar todas as cartas que tu já utilizou, ou seja, todas aquelas que estão no seu descarte para a sua mão, incluindo essa mesma carta número 7, tá? E também tu pega a carta de primeiro jogador, a carta do grifo. Então, tu vai ser o primeiro jogador na próxima rodada. Se mais de um jogador fizer essa ação, ela vai ser, conforme eu falei antes, resolvida primeiro na ordem do primeiro jogador, né? Sempre naquele sentido de quem está mais próximo do primeiro jogador. E cada um vai fazer a mesma coisa. Pegar as suas cartas e pegar o grifo. O grifo vai ficar, então, com o último jogador que fez a ação da carta número 7. Então, o último jogador que estava no final da linha de sucessão, vamos dizer assim, ele vai pegar aqui o primeiro jogador. Então, ele tem uma certa vantagem nesse sentido. A primeira vez que tu utilizar a carta número 7 de descansar, você vai virar 90 graus essa sua cartinha de personagem. A próxima vez que tu fizer a cartinha, usar a cartinha 7 de descansar, você vai virar ela para o verso. E a partir desse momento, tu não pode mais utilizar a cartinha de descansar. Então, isso até é uma forma de a partida acabar. Se todos os jogadores utilizaram, estão com a carta de personagem com o verso para cima, vai ter mais uma rodada e aí o jogo acaba. Outra forma de acabar o jogo é quando algum jogador conseguir salvar os seus dois personagens. Então, o jogo vai terminar nesta rodada. Se, no final dessa mesma rodada, mais de um jogador conseguiu salvar os seus dois personagens, não importa quem salvou primeiro, vai vencer aquele que tem a carta de grifo. Se nenhum dos dois tem a carta de grifo, pela ordem de desempate que a gente já viu antes, é aquele que é o mais próximo do jogador com a carta de grifo. Então, aquele que está à esquerda do jogador com a carta de grifo, se ainda estiver empatado, se não for aquele jogador, vai continuando na esquerda até que seja um dos dois empatados. Se, por acaso, acabaram as cartas dos dois jogadores, todo mundo acabou não, mas todo mundo já descansou duas vezes, encerrou a rodada e nenhum jogador conseguiu salvar os seus dois heróis, digamos que cada um salvou um, a gente vai contar o desempate também da mesma forma com a carta de grifo. Se alguém conseguiu salvar só um e ele foi o único que salvou alguém, ele é o vencedor. Se ninguém salvou ninguém, ninguém se salvou, vai também ganhar conforme o desempate aquele que tem a cartinha do grifo. Tá bom? Então, é isso aí. É bem simplesinho. Um jogo bem rápido que dura mais ou menos 20 minutos, 30, dependendo da quantidade de jogadores, onde a gente vai fazendo ações simultâneas, ações programadas, a gente vai escolher elas simultaneamente, só que dependendo da ordem do turno também, a gente vai ter que se virar, porque a configuração da torre pode ir mudando, as posições dos personagens podem ir mudando e alterando durante a partida, antes de chegar a minha vez. Então, a gente tem que ver também muito o planejamento de como que os outros jogadores, já as cartas que eles ainda têm, que eles ainda podem utilizar, o que será que eles querem tentar fazer e tentar se planejar nesse sentido. A Fuga da Torre, então, é um jogo bem rapidinho, bem simples, gostosinho de jogar, tem aquela noção de planejamento, dá para jogar com a galerinha mais nova também, até a arte do jogo propõe muito isso, ela é uma arte bem lúdica, bem cartunesca de tirinhas mesmo, tanto é que no manual, aqui bem no iniciozinho, a gente começa com uma historinha, uma historinha em quadrinhos, foca, aí, começa com uma historinha em quadrinhos, que todo mundo foi preso e tal, então os vilões aqui vieram e prenderam todo mundo da cidade, a gente tem que tentar fugir. Bom, esse aí, então, foi o Fuga da Torre, com Sir Holland, o Bravo, é um jogo que veio pela Conclave Editora, uma produção muito boa, as cartinhas, como vocês puderam ver aí, elas têm aquele acabamento em linho, bem bonito, um jogo simples, rápido, estratégico, e que também dá para jogar com uma galerinha mais nova. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho